www.lider.com.br E vamos para o intervalo, no próximo bloco a gente conversa sobre o futuro da educação no Estado. E você pode fazer a sua pergunta ligando para a TV Clube, número 2125-5125. Agora, 27 horas e 36 minutos. A Insinuante tem TV LG de 29, tela 100% plana, só 10 sem juros de 99. É só TV em 10 vezes sem juros? É a loja toda em 10 sem juros no cartão. E ainda tem TV LG de 21 com game, só 10 sem juros de 59,90 com game. É a loja toda em 10 sem juros no cartão. Insinuante, toda loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Ou entrou em 12 vezes sem entrada no carnê com o mesmo valor da prestação. Cana de Açúcar, invasão holandesa, batalha dos Guararapes. Cana de Açúcar, invasão holandesa, batalha dos Guararapes. Dizem que a história se repete, mas não essa oportunidade. Pernambuco e História. 27 fascículos reunidos em um material especial, recheado de curiosidades sobre o passado do nosso estado. E todos os pernambucanos, todas as segundas no Diário de Pernambuco. Você não pode perder. Diário de Pernambuco está em todas, está com todos. Nesta sexta, sábado e domingo, a Hermon promove o mega soldão do dia dos pais. Ofertas com preços imperdíveis. Fogão com acendimento automático total de 429. Baixou para 299,90 em 12 vezes de 24,90 sem juros no Hermon Classic Card. Roupeiro casal com portas de correr de 999 por 599,90 em 12 vezes de 49,90 sem nada de juros. Mas atenção, é somente até domingo, na Hermon Classic Home, na Estrada do Arraial, em Verveira, Outlet, Shopping Stacaruna, Recife e Guarapes. Momento Seguro. Dicas, orientação para fazer o melhor negócio e entrevistas com os profissionais do mercado de segurança. Todo sábado, 10 para as 11 da manhã, no Momento Seguro. Momento Seguro. Oferecimento Sul América Saúde Ativa. Porque empresa saudável custa menos. As Universidades Federal e Federal Rural de Pernambuco abrem hoje inscrições para o vestibular de ensino à distância. Até o dia 5 de setembro, os estudantes devem preencher o formulário pela internet e pagar uma taxa de R$ 40,00 em qualquer agência do Banco do Brasil. Estão disponíveis 850 vagas em diversos cursos. O listão dos classificados será divulgado até o dia... O investimento para o nível de instrução, ou seja, as pessoas de nível superior compram mais via internet do que as pessoas de nível secundário. E que é um equilíbrio entre os homens e as mulheres em relação ao consumo. Quanto à segurança nesse tipo de negociação, Saulo diz que nunca teve problemas, mas confessa que toma alguns cuidados. Eu não faço nenhuma transação com cartão de crédito. Eu faço através de boleto bancário ou através de depósito na própria conta do fornecedor. E esse fornecedor pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica. E o prêmio do concurso 893 da Mega Sena acumulou novamente. A expectativa para o prêmio do próximo sorteio que acontece neste sábado é de R$ 21 milhões. Confira os números sorteados ontem. E vamos para o intervalo. No próximo bloco, você vai ver que o brasileiro está gastando mais para comprar um quilo de carne. Agora no Recife, 7 horas e 51 minutos. Ah, se eu pudesse, eu só comprava em 10 vezes sem juros. A insinuante sabe o que o povo quer. Solta a música! Cozinha Tela Sul, estrutura em aço, só 10 sem juros de R$ 57,90. Cozinha completa, 3 peças, só 10 sem juros de R$ 39,90. É facilidade de líder. Kit de cozinha, só 10 sem juros de R$ 29,90. Que insinuante! Toda a loja em até 10 vezes sem juros do cartão. Ou então em 12 vezes sem entrada no carnê, com o mesmo valor da prestação. Ei, tu que tá me olhando. Tu não sabe a alegria que eu tô aqui. Sabe a ótica de Nis? É a ótica de Nis. Tá fazendo uma promoção que é demais. Você leva seus óculos usados e ganha R$ 50,00 na compra de um novinho em folha. A praia! Dá só uma olhada nas nossas ofertas. Óculos completo, 10 de R$ 7,90. Lentes Trivex, 10 de R$ 9,90. Eu tô passada! Ótica de Nis, aqui é preibido perder fenda. Nesta sexta, sábado e domingo, a Hermon promove o mega saudão do dia dos pais. Ofertas com preços imperdíveis. Fogão com acendimento automático total de R$ 429,00. Baixou para R$ 299,90 em 12 vezes de R$ 24,90 sem juros no Hermon Classic Card. Roupeiro casal com portas de correr de R$ 999,00 por R$ 599,90 em 12 vezes de R$ 49,90 sem nada de juros. Mas atenção, é somente até domingo, na Hermon Classic Home, na Estrada do Arraial, em Virveira, Outlet, Shopping Stacaruna, Recife e Guarapes. Esporte Total Pernambuco. Confira os melhores momentos das partidas, lances duvidosos, os gols e análise detalhada do desempenho dos times e jogadores. De segunda a sexta, meio dia e meia com Roberto Nascimento. Esporte Total Pernambuco. Esporte Total Pernambuco. Oferecimento Tupan Card ou cartão de crédito da Tupan. Peça já o seu em uma das lojas da Tupan. É grátis. Cropneus, distribuidor exclusivo como o Tires. Fone 21232733. E Caoa, o maior distribuidor Ford da América Latina. Na Ibiribeira e na Bidias de Carvalho. O brasileiro está pagando mais caro pelo preço do quilo de carne. O aumento é considerado o maior nos últimos 10 anos. 3,92%. Este foi o índice de reajuste em cima da carne bovina vendida no Brasil. O aumento em vigor desde julho é um reflexo do período chamado entre safra da carne, que deve durar até o final de agosto. A alta nos preços é considerada a maior desde 1995, quando foi registrada uma elevação de 3,5%. Realmente está um preço muito mais salgado e realmente é uma coisa que a gente não passa sem ela. E temos que comprar, não é?